Eu te sou no coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu, quem vive em mim é ele Estou espalhando pra cantar no céu pra ele No coral eu quero cantar É santo e ele é santo, santo Se ninguém também não verá Dizendo que tudo é santo, santo A proposta de santo céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu papel No coral eu quero cantar É santo e ele é santo, santo Se ninguém também não verá Se ninguém também não verá É santo, santo, santo É santo, santo É santo, santo